Não compro o Steam Deck, pelo menos na situação atual, e se no futuro a situação mudar, eu vou atualizar a descrição desse vídeo. Recentemente eu fiz uma live comprando o Steam Deck no site oficial da Valve, e muita gente comprou comigo, outros youtubers fizeram vídeos com o mesmo tema, bastante gente aqui do Brasil importou depois disso, e pra alguns até deu certo, principalmente pra quem comprou alguns meses atrás. Mas quem comprou a partir do início de novembro, tem grandes chances de estar passando um sufoco. Diferente de quem tá comprando no Aliexpress, sim, tem Steam Deck no Aliexpress, vou deixar um link aqui na descrição. Por ali a galera tá recebendo tranquilamente, mais rápido e com menos taxa. Agora, qual é o problema que a gente tá enfrentando? Vamos lá, segundo o canal oficial da Zip4Me, um serviço de redirecionamento que manda o Steam Deck dos Estados Unidos pro Brasil, e também segundo relatos de vários compradores na comunidade do Discord, a Receita Federal agora tá recebendo produtos no Rio de Janeiro e em São Paulo. E antes, pelo menos, todas as minhas importações chegavam por Curitiba. Isso aparentemente aconteceu por causa da alta demanda durante a Black Friday e final do ano. Acontece que as receitas de São Paulo e Rio de Janeiro estão simplesmente recusando muitos pacotes que chegam dos Estados Unidos. Isso sem justificativa nenhuma. Na verdade, até tem uma justificativa. Eles alegam que a descrição do produto é muito vaga, mas esse sempre foi o padrão na descrição. Normalmente, na parte externa do pacote, não vem escrito a exata marca e modelo do produto. E isso é até perigoso. Na descrição, normalmente, tipo, você compra um iPhone, vem escrito smartphone. E eu acho que as pessoas não fazem isso de uma fé, mas fazem isso porque é o padrão. Depois que o pacote é recusado, ele é devolvido, volta pros Estados Unidos, e a gente tem que pagar o frete novamente pra receber ele. Sem garantia nenhuma de que ele vai ser aprovado nessa segunda tentativa. Segundo algumas pessoas que entraram em contato com a receita, não é possível recorrer, contestar essa decisão de recusar o pacote. Só que no meu Discord, tem link dele aqui embaixo, compartilharam instruções pra pedir uma nova revisão do seu pacote. Tô deixando aqui na tela quem precisar pausar e tirar um screenshot rapidinho. Mas, basicamente, você preenche o formulário que eu tô deixando aqui na descrição. Inclui todos os documentos necessários, como notificação de barramento, documento fiscal de importação, qualquer outro documento relevante. Entrega esse recurso na unidade da Receita Federal responsável pela decisão do barramento. E aguarda a decisão da Receita Federal sobre o recurso. Só que é importante lembrar que o prazo pra entrar com recurso administrativo é de 30 dias, a partir da data da notificação de barramento. Se você não entrar em contato com o recurso dentro desse prazo, vai poder perder o direito de recorrer à decisão. Mas eu recomendo mesmo você entrar no meu Discord e perguntar pra galera lá qual que é a situação atual. Se funcionou pra eles ou não, tudo isso é notícia muito recente. Eu comprei o meu Steam Deck no site da Valve, usando o VPN, no dia 6 de novembro. Ele chegou aqui no Brasil no finalzinho de novembro, acho que mais ou menos no dia 28. E ele entrou pra inspeção da Receita no dia 7 de dezembro. Hoje é dia 16 e até agora, nada. Ele tá parado e eu tô sendo consumido por ansiedade, sem saber se ele vai ser aprovado ou recusado. Eu nem ligo mais pra taxa. Vamos até checar agora aqui e ver se teve atualização hoje. Então a verdade é que se você tá planejando importar um Steam Deck aqui do Brasil, atualmente parece que a forma mais rápida e segura é comprando pelo AliExpress. Tô deixando um link de uma loja confiável aqui na descrição, onde muita gente da minha comunidade já comprou e já tá recebendo. Eu espero que esse vídeo ajude quem tá esperando um Steam Deck. E se esse é o seu caso e o seu Steam Deck foi recusado ou tá há muito tempo parado na alfândega, vai lá no nosso Discord pra gente poder trocar figurinha, se ajudar. E quem sabe juntos a gente não encontra uma solução. E agora um aviso rápido é que hoje à noite tem live de unboxing do AmbernickRG35xx. A gente vai descobrir juntos se ele é realmente o matador de mil mini ou não. Então se inscreve no canal e clica no sininho pra ficar por dentro das novidades. Deixa o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini e como sempre, eu volto num instante.